Na noite de quarta-feira, dia 15 de março, aconteceu a terceira rodada da Copa Futebol Society. Foi realizado o primeiro jogo na categoria Master, onde a equipe da Sapolândia enfrentou a equipe do People's Club. No primeiro tempo, aos 15 minutos e 59 segundos, o atleta Antônio Francelio abriu o placar para a equipe Sapolândia. Aos 20 minutos, o atleta Ricardo Queiroz marca a favor da Sapolândia. Já no segundo tempo, aos 36 minutos e 18 segundos, novamente, o atleta Antônio Francelio marca para a Sapolândia. E aos 43 minutos e 40 segundos, o atleta Genival Jatobá marca a favor da equipe People's Club. Final de jogo, Sapolândia 3, People's Club 1. O volume de jogo nosso foi muito pouco, né? Apesar que o campo é ruim para os dois lados, né? Mas, independente disso, foi um bom jogo e faltamos um jogador, né? Mas, na próxima partida, a gente está todo mundo completo, vamos fazer uma boa apresentação. Eu acho que a gente começou bem, né? Uma vitória, adversário difícil, todo campeonato a gente está batendo na final com eles, né? E começamos com os pés direitos, então. E aí